Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo nós vamos falar sobre um dos assuntos que está chamando bastante atenção nas redes sociais nos últimos dias O fechamento da A3 Interterimento, empresa essa que tomava conta da carreira de Xande e Avião, entre outros cantores Mas antes de eu ir ao vídeo, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, nos últimos dias, como eu falei anteriormente, um assunto vem chamando bastante atenção nas redes sociais Que é o fechamento da A3 Interterimento, uma das grandes empresas do meio da música no nosso Nordeste Porém, algumas pessoas não entenderam o porquê que isso aconteceu e algumas pessoas até hoje não sabem o que é a A3 Interterimento E por isso, hoje nesse vídeo eu vou tirar todas as suas dúvidas e vou falar o porquê que a empresa fechou Mas enfim, antes de tudo isso, eu gostaria de mostrar para vocês uma reportagem que o perfil Gordo Show Ele que também tem um canal aqui no Youtube de podcast Ele acabou fazendo uma publicação sobre o fechamento da empresa E eu vou ler aqui para vocês e vou deixar aqui também para vocês ir acompanhando E lá ele fala assim Alexandre Avião, Clériston e Everton estão à frente da nova produtora do grupo Vale ressaltar que o Isaia Cedes é considerado depois do Emmanuel Gugel o rei do forró Não entrou nessa sociedade Visionário, ele é dono de uma grande fortuna e ao tudo indica que parece estar focado em outros investimentos Como vocês sabem aqui, a A3 Interterimento fechou as portas para abrir a nova produtora Que é a produtora Vibe Como vocês sabem aqui, falou aqui também na reportagem Que a produtora Vibe está com DJ Ives, Natanzinho, Zé Vaqueiro, Priscila Sena, Aveni Vini, Zé Cantor e Xande Avião Como vocês sabem, eu não sei se isso é o certo Mas pelo que nós vimos aí constantemente nas redes sociais O que parece é que Xande Avião é o detentor da maior parte aí da porcentagem da produtora Vibe Que surgiu logo aqueles rumores ali que a produtora era de Xande Avião E agora surgiu essa aqui falando que a A3 Interterimento fechou as portas Por isso que algumas pessoas não estavam entendendo o que ia rolar Porque assim, Xande Avião abriu a produtora Vibe Não seria assim conveniente para ele estar lá na A3 Interterimento E agora eu vou mostrar aqui para vocês Eu vou ler um pouco da enciclopédia falando da A3 Interterimento Quem é essa empresa, como foi que ela surgiu, quais cantores já passaram por lá Mas enfim, eu vou mostrar aqui para vocês Pois é rapaziada, estou aqui na tela do computador E vou ler um pouco da enciclopédia da A3 Interterimento para vocês E vou deixar aparecendo aqui na telinha E aqui fala assim História A criação do conglomerado tem início em 2002 Com a formação da banda Aviões do Forró Por Zequim Aristides, Isaia Duarte e Carlos Aristides Quatro anos depois, André Carmusa se une a Carlos Aristides E Isaia Duarte, ex-funcionário de Emmanuel Gurgel Este último dono do grupo SonzonSat E fundam a A3 Interterimento Iniciante, a sociedade era composta também por Roberto Saraiva e Celso Luiz Carmusa se desligou da empresa em 2011 E posteriormente fundou a Social Music Para abrigar A3 foram adquiridas as instalações de rede SonzonSat Localizada no bairro Passaré, em Fortaleza Contraversas, como vocês sabem Teve aquela certa abrigação As coisas lá na justiça com a A3 em 2016 E aqui fala assim, ó Em 18 de outubro de 2016 O grupo foi investigado pela Polícia Federal Em conjunto com a Receita Federal Através da Operação Folau Contra fraudes no Imposto de Renda Que teriam sido cometidos pela A3 A operação investiga a sonegação de pelo menos 500 milhões de reais Uma grana muito boa aí Onde segunda que a Polícia Federal foi por sonegação de imposto E aqui tem a produtora, artista que já passaram por lá Como o Xande Avião, a Vini Vini, Zé Vaqueiro, Priscila Sena, Zé Cantor e Natan Esse aqui já está atualizado Que no caso lá atrás ainda tinha DJ Ives que começou agora E aqui ainda fala, ó Antigos contratados Aviões do Forró, Cheiro de Menina, Forró do Muido, Forró do Bom Solteirões do Forró, Forró dos Plays, Forró Balancear, Chicabana Boca a Boca, A Comandante, Forró Pé de Ouro Gaviões do Forró, Do Givaldantas, Felipe Lemos Maencares, Solange Almeida, Vicente Nelly, Banda Calipse, Gustavo Lima E aqui na fala da referência e várias outras coisas Que vocês podem estar indo lá na enciclopédia E dando aquela analisada Como vocês viram aí, embora tem vários assim Digamos que muitos comentários nas redes sociais Fala que a A3 Entertainment É uma empresa que só fortalecia a Xande Avião E outros cantores ali de dentro Que eles bem queriam Porém, cara, a A3 Entertainment Ajudou pra caramba o Forró Porque só a Xande Avião Dos tempos aí que ele vem fazendo sucesso Desde a época do Aviões do Forró Foi um cara que ajudou o Forró Ser o que ele é hoje E várias outras bandas que por lá passaram Vai ser uma pena a A3 fechar? Sim, vai ser uma grande pena Porque é uma grande empresa Mas ao mesmo momento Não mudou praticamente quase nada Porque fechou a A3 Mas abriu a produtora Vibe Praticamente com os mesmos artistas E com assim Com um novo jeito de pensar Com novos artistas aí Que vem surgindo Entre eles ali Como o próprio Natan DJ Ives E vários outros artistas Como vocês conhecem Então assim Na minha concepção Não mudou tantas coisas Algumas pessoas falam Que foi o CPF lá Que já tava sujo E o CNPJ Já tava sujo E resolveram criar Essa produtora Vibe Mas enfim rapaziada Deixa aqui nos comentários O que é que vocês acham aí Dessa produtora Vibe De chão de avião Que vocês acharam Do fechamento da A3 Entretenimento Deixa aqui Pois seu comentário Ele é muito importante Muito obrigado Por você nos assistir até aqui E eu espero vocês No próximo Tamo junto